Hoje eu tô inspirado pra caralho Fico, essa é pra postar nos stories Ó as piranha comentando o nome dele E aí, Adriano? Indireta, pros Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Indireta Os Cabeça Branca O Coroa invirtiu muito na Lohane 15 mil de silicone, 20 mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde 15 mil de silicone, 20 mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde 15 mil de silicone, 20 mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Nós é o bonde de Goiânia Todo mundo sabe disso Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Meio whisky, roche, tudo que é do pão Vai lute o véi pra ficar no carro de som Vai lute o véi pra ficar no carro de som Nós é o bonde de Goiana, todo mundo sabe disso Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Meio whisky, roche, tudo que é do pão Vai lute o véi pra ficar no carro de som Meio whisky, roche, tudo que é do pão Vai lute o véi pra ficar no carro de som Vai lute o véi pra ficar no carro de som Vai lute o véi pra ficar no carro de som Amém.